É de ladinho, diguidinho, 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 diguidinho Alessandro e Adriano te ensinando o diguidinho Alô galera! Oi pessoal de Viema, do meu querido estado do Mato Grosso do Sul, do meu Brasil o seu ano inteiro né Alessandro? É isso aí, até o pessoal lá do exterior também, nossos amigos que estão votando muito Quero agradecer primeiramente a todos que votaram, de coração mesmo, muito obrigado A nossa música diguidinho e humildemente vamos pedir agora o voto de vocês nessa semana A nossa música diguidinho pelo SMS, pelo site né Adriano? Do SBT Pelo portal de voz e agradecer também o site né? Isso, agradecer o site do Ip Notícias, o nosso amigo Johnny Cabral aí pela força que está dando para a dupla Alessandro e Adriano Gente boa demais, valeu gente, obrigado e votem lá, número 2 diguidinho, valeu!